A questão da nanotecnologia, que está no nosso dia a dia sem a gente se dar conta, e é interessante de ver como ela é apresentada como uma tecnologia limpa e verde, que vem solucionar os vários problemas que a humanidade está enfrentando, as várias crises que estão sendo enfrentadas, desde a crise climática, do aquecimento global, até a crise de saúde, de alimentos, etc. E, na realidade, o que não é colocado são os problemas que a nanotecnologia traz. Todos os impactos relacionados ao meio ambiente, relacionados à segurança, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, relacionados à saúde, isso passa batido. Então, para dar uma ideia, o Brasil, por exemplo, de todos os recursos alocados, menos do que 0,04% foi usado para estudar impactos. Se a gente pegar dados da Europa, isso ainda é em torno de 2% e pouco do orçamento, até hoje, utilizado em nanotecnologia. Nos Estados Unidos, é 1,6%, mais ou menos. Então, mostrando exatamente que o que os governos estão financiando e aplicando dinheiro público às indústrias, às empresas, e o que as empresas estão fazendo é buscar benefícios próprios e buscar lucro e competitividade. Não tem nada a ver com melhorar a vida de ninguém. Se busca, por exemplo, é uma tecnologia que tem a capacidade ou a probabilidade de revolucionar completamente os mercados como a gente conhece, especialmente os mercados de commodities. Então, por exemplo, se a gente vê o mercado de algodão, tem milhares de famílias envolvidas na produção de algodão, na tecelagem, etc. E hoje tem pesquisas de uma fibra de algodão com as mesmas características, só que muito mais resistente. Se isso aí se torna uma realidade comercial, acaba a necessidade de ter algodão natural. O que vai acontecer com todo esse mercado mundial? A mesma coisa em relação à borracha. Está se procurando hoje, tem pesquisas para aumentar a durabilidade dos pneus, o que pode ser uma coisa boa do ponto de vista do meio ambiente, e também se busca substituir a borracha natural por borracha sintética. Então, o que acontece também com esses milhões de famílias de agricultores envolvidas com a coleta de borracha, com a produção de borracha natural? Isso aí tem exemplos, vários, que podem ser feitos nesse sentido. A nanotecnologia é procurada pelas empresas, ela é trabalhada porque ela tem um efeito, no momento que ela mexe com átomos e moléculas e reduz o tamanho de substâncias, ela provoca o que se chama de efeitos quânticos. E essa é a grande atração da nanotecnologia para a indústria. Por quê? Porque os efeitos quânticos, sem mudar a substância, só mudando o tamanho, alteram completamente as características. Então, produtos nanotecnológicos, por exemplo, o carbono normal pode ser o grafite de um lápis de escrever, que é macio, quebra. Em nanoescala, o grafite é muito mais leve e muito mais resistente do que o aço. O titânio, por exemplo, o dióxido de titânio, ele é branco, ele é usado para dar cor branca em tintas, ele é usado para cobrir doces, glaciados, por exemplo, em várias coisas. Se ele for em nanoescala, ele se torna transparente. Então, esses efeitos quânticos é que são o que a indústria busca dentro da manipulação nanotecnológica. No Brasil, a nanotecnologia está sendo usada em inúmeros produtos. O Ministério de Ciência e Tecnologia calcula que em 2009, em torno de 2.500 produtos no mercado brasileiro vão ter nanotecnologia. uma das grandes setores, um dos grandes setores que usa isso é o setor de cosméticos. Empresas que vão desde Avon, Natura, Boticário, etc. Até empresas internacionais tipo L'Oreal, Ana Pegova, Dior, etc. Eles são usados bastante também em equipamentos domésticos, como aspirador de pó, lavadoras de roupa. Então, todas essas coisas que fazem propaganda de tecnologias maravilhosas que resolvem problemas que facilitam a vida da gente, provavelmente tem nanotecnologia. É o caso, por exemplo, de medicamentos ou que tem liberação controlada. Essa liberação controlada significa que tem nanotecnologia. Mas como não tem nenhuma regulamentação em nenhum país do mundo, não precisa ter rotulagem. Não é obrigatório ter rotulagem. Então, algumas empresas colocam nos seus produtos a presença de nanotecnologia como um benefício maior na comercialização. Mas não para o consumidor ter a informação que precisa ter. Então, essas empresas, obviamente, não estão ilegais. Não é exigido nem rotulagem, porque não tem regulamentação. Os produtos que são muito maravilhosos, produtos recentes que prometem maravilhas, está sujeito a ter nanotecnologia. Não dá para afirmar que tem, mas está sujeito a ter. Por exemplo, aquele coisa que diz assim, acabe com o problema de intoxicação, de contaminação do seu bebê. Compre o talher tal, a mamadeira tal, o bico tal, a chupeta tal, não sei o que, porque isso aí não tem risco de contaminação. A criança vai estar imune a bactérias, etc. Certamente tem nanotecnologia, mesmo que não tenha palavra. A nanoprata que você estava comentando, fala um pouco sobre esse composto. A prata já é usada. Antes do uso de antibióticos, a prata era usada como um desinfetante, como uma coisa para controlar germes. Depois, com o advento do antibiótico, nos anos 40, ela caiu em desuso e voltou a ser usada na medicina por causa da questão da resistência a antibióticos de muitos organismos. Então, ela é agora, como nanoprata, ela é muito mais eficaz do que como prata. Então, ele se coloca, por exemplo, em meia para não ter chulé, em tênis para não ter mau cheiro, em roupa esportiva para não ter mau cheiro, em travesseiro para não ter ácaros, em colchão para não ter ácaros e por aí vai. Ácaros e micro-organismos. Na realidade, tem um risco muito grande de que a resistência de bactérias à nanoprata seja um problema muito mais grave, inclusive, do que os antibióticos atualmente. Porque, obviamente, ela não é seletiva. Se a gente imaginar o organismo humano que tem bilhões de bactérias que são fundamentais para a sobrevivência da gente, o nosso intestino é riquíssimo em bactérias imprescindíveis para a nossa sobrevivência, imagina essa nanoprata entrando em contato com isso e esterilizando por dentro, esterilizando o nosso organismo por dentro. O que isso vai resultar? Tem cada vez mais estudos mostrando impactos seríssimos à saúde. Um deles, por exemplo, é que produtos nanotecnológicos nos cosméticos produzem radicais livres. Isso tem um efeito de envelhecimento do organismo muito sério. Outros componentes nanotecnológicos têm um comportamento no organismo semelhante ao asbesto ou amianto. As fibras, as nanofibras produzidas se comportam como se fosse asbesto ou amianto. Então, tem impactos sérios, tem impactos no ambiente. Na verdade, a gente sabe muito pouco desses impactos. E alguns dos que a gente sabe são muito assustadores. No campo da alimentação, nós temos no Brasil um laboratório dedicado à nanotecnologia para o agronegócio, que foi inaugurado em maio de 2005, que é da Embrapa, atendendo uma rede de pesquisadores de universidades e de empresas. Aqui no Brasil, nós temos um agrotóxico que se chama Karate, que é da Singenta, que é com nanocápsulas. É um agrotóxico nanotecnológico. Nós temos estudos da Embrapa de películas para cobrir frutas, por exemplo, para aumentar a resistência dessas frutas à comercialização, aumentar a durabilidade na prateleira. Tem embalagens de alimentos, tem produtos para conservação de alimentos. Então, já está também no setor de alimentos bem presente no Brasil. A gente não sabe em que nível, a gente sabe mais em que nível está, por exemplo, na Europa, onde já tem mais rotulagem e mais segmento do que está acontecendo. A nanotecnologia tem vantagens aparentes. Por exemplo, uma delas é facilitar coisas. Então, se nós temos uma máquina de lavar que tem nanotecnologia, essa máquina nunca precisa ser limpada. Se nós temos um aspirador de pó que tem nanotecnologia, não vai ter risco de se desenvolver em micro-organismos, etc. Agora, os riscos e os problemas já apontados são tão grandes que eu acredito que não se possa dizer que tenha qualquer vantagem. Até porque é um consumo de energia muito grande para poder produzir nanotecnologia. Então, isso aí já é um exemplo dos painéis solares que foi comentado, que aparentemente é uma coisa interessante, muito mais eficiente, mais leve para coletar a energia solar, só que o gasto de energia para produzir esses painéis é tão grande que depois não se recupera a energia que foi gasta. Então, é uma coisa interessante que eu acho que a gente vê em relação a essas novas tecnologias é porque parece que está impregnado na humanidade o medo de coisas biológicas, de contaminação biológica. Nós temos medo de doenças, medo de vírus, medo de bactérias, medo de fungos, etc. Agora, o medo da tecnologia dessas partículas novas parece que não é tão grande. As pessoas, por exemplo, limpam as mãos não sei quantas vezes por causa de uma bactéria, mas comem comida com agrotóxico sem nenhum problema. Ou comem coisas, ou consomem coisas com nanotecnologia sem problema. Então, me parece que é um trabalho que nós temos que fazer, é impregnar na nossa história de humanidade também de que os químicos são muito mais perigosos do que os biológicos. Porque os biológicos nós estamos evoluindo enquanto humanidade ao longo de milênios. Os químicos estão aí há muito pouco tempo, não mais do que 100 anos. Não tem verba pública para trabalhar, ou tem muito reduzida, para trabalhar nesse sentido. Então, o que nós temos que fazer realmente é como sociedade. Porque esperar que as empresas e os governos façam isso pela gente, eles não vão fazer. Ao contrário, eles estão fazendo exatamente o oposto. Eles estão fazendo é difundir ao máximo para assegurar que as empresas vão ser mais competitivas e o mercado se abra e se consiga mais. Eu acho que nós temos que fazer um movimento muito rápido agora de exigir regulamentação, uma regulamentação adequada e, quem sabe, uma moratória. Porque se for uma regulamentação bem feita, inclusive a moratória se torna necessária. Como não tem testes, como não tem pesquisa, como não tem coisa, vai ter que fazer isso primeiro. Não?